Olá, começa agora o Informativo TV Ufima. Veja o que é destaque hoje. Cai a taxa de isolamento social em São Luís após reabertura gradual do comércio. Maranhão ocupa o segundo lugar no ranking nacional do feminicídio. Prorrogado o prazo para pagamento da inscrição do Enem. Detran Maranhão passa a agendar atendimento ao público e os números da Covid-19 no Estado e no Brasil. Agora no Informativo TV Ufima. A taxa de isolamento social caiu 8% em São Luís após a reabertura gradual do comércio. A média ao longo dos meses já não era satisfatória e se distancia cada vez mais da taxa de 70%, considerada ideal pelos especialistas. O isolamento social apresenta seu índice mais baixo desde o início da pandemia, 40,7%. Durante o período de lockdown em São Luís, a média do isolamento social atingiu o pico de mais de 53% no dia 17 de maio. Depois disso, o índice caiu. Essa queda no índice do isolamento social mostra que as pessoas estão saindo mais de casa. De acordo com especialistas, o ideal é que esse índice seja de, em média, 70%. E um estudo recente feito pela Universidade Federal do Maranhão concluiu que o coronavírus ainda não está controlado na capital maranhense. E no Estado, já são cerca de 40 mil casos confirmados. Matheus Monteiro, para o Informativo TV Ufima. Doze estados do Brasil tiveram aumento no número de casos de feminicídio nos meses de março e abril. O Maranhão, infelizmente, está em segundo lugar neste ranking. Outras informações com Camila Lima. Um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que o Maranhão já teve 16 registros de feminicídio entre os meses de março e abril. O Estado é o segundo do país na lista de feminicídio durante a pandemia. Um desses casos brutais aconteceu recentemente no município de Presidente Dutra, a 374 quilômetros de São Luís. Uma mulher foi assassinada pelo próprio marido dentro de casa, na frente das duas filhas. Os vizinhos chamaram a polícia militar e o suspeito foi preso. Na delegacia e alcoolizado, ele acusou a esposa de ter cometido suicídio. No Brasil, os casos aumentaram em 22% nos últimos dois meses. Aqui no Maranhão, esse dado é ainda mais alarmante. O aumento é de 166%. Já o número de denúncias feitas durante o mês de abril subiu 37,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A pena prevista para quem comete esse tipo de crime é de 12 a 30 anos de reclusão. Qualquer pessoa pode realizar uma denúncia através do número 180. Camila Lima para o Informativo TV UFMA. Foi prorrogado para 10 de junho o prazo de pagamento da inscrição do Enem 2020. O novo boleto já está disponível na página do Enem, que você pode acessar em enem.inep.gov.br. Distribuir máscaras para quem precisa. Este é o objetivo do projeto Máscaras pela Vida, de iniciativa da UFMA, em parceria com as costureiras dos bairros próximos à Universidade. Veja na reportagem de Ana Tereza Viegas. As mãos que estão acostumadas a criar diversas peças de roupas, agora confeccionam máscaras para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus. Esse é o projeto Máscaras pela Vida, uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFMA, em parceria com as costureiras do Clube de Mães da Vila Verde. Ana Clara, que antes costurava calça jeans, agora costura Esperança, pois toda essa produção será doada. Ela espera incentivar outras mulheres a abraçarem o projeto. Quem sabe se não é para dar um incentivo para outras mulheres que estão aí paradas sem saber o que fazer, quem sabe se está pegando uma agulha fazendo na mão, é uma grande satisfação. E por aqui a produção é organizada. Tem a equipe responsável pelo corte do tecido. Com cuidado elas fazem as máscaras em dupla face e assim o pedaço de pano é transformado em solidariedade. O projeto começou com sete costureiras, hoje são 11. Essa também é uma forma para elas ganharem uma renda extra. E é um privilégio, eu agradeço primeiro a Deus e a UFMA num momento tão difícil financeiramente a gente poder estar gerando renda para várias mulheres. Então para nós é um privilégio. Mas o nosso objetivo maior mesmo é poder fazer o bem, que foi o que nos uniu de fato. E essa aqui é a produção do projeto Máscaras pela Vida. As costureiras do Clube das Mães já confeccionaram 5 mil máscaras, 200 já foram distribuídas. E por aqui todos os detalhes foram pensados. Tem máscaras maiores, tem máscaras menores para as crianças, tem até máscaras com o motivo junino, imitando um tecido de chita em homenagem a São João. Bom, em breve esses saquinhos também vão receber um material gráfico explicando a forma correta de manusear e higienizar as máscaras. Toda essa produção será distribuída aqui para as comunidades próximas à Universidade Federal do Maranhão. As máscaras serão entregues a partir da semana que vem, gratuitamente aqui na região do Itaquibacanga. Nós temos vários parceiros que vão nos auxiliar nessa distribuição. A Associação dos Moradores aqui da região, o Corpo de Bombeiros e a própria aqui, a Associação da Vila das Mães, que aqui na Vila Verde, que também vai ser um local de distribuição. O projeto vai buscar mais parcerias para aumentar a produção. A gente já está, inclusive, trabalhando e finalizando novas empresas para que a gente possa, a partir agora da próxima semana, já iniciar a confecção de novas máscaras. E agora os números desta quarta-feira da Covid-19, de acordo com os boletins das Secretarias Estaduais de Saúde. O Brasil já registrou 31.199 mortes, 526.447 casos estão confirmados e 555.383 pessoas estão sendo acompanhadas e continuam o tratamento da doença. No Maranhão, são 1.028 óbitos, 38.174 casos estão confirmados e 12.741 pessoas estão curadas da Covid-19. 23.057 pessoas ainda estão com o vírus ativo e continuam em isolamento domiciliar. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 1.348 pessoas estão internadas para tratamento da Covid-19, 857 em enfermarias e 491 em UTIs. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na capital é de 96,25% e em Imperatriz, 85,19%. A taxa nos outros municípios é de 87,62%. O boletim também informa que a taxa de mortalidade no Estado é de 63% para homens e 37% para mulheres. Quase metade das pessoas que morreram por Covid-19 tinham mais de 70 anos e apresentavam alguma doença pré-existente, como hipertensão e diabetes. E no próximo bloco, o DETRAN passa a fazer agendamento prévio para atendimento ao público. E você também vai acompanhar uma entrevista sobre obesidade infantil. É um instante só. Tchau, tchau.